Olá pra você que nos acompanha, aqui você encontra as melhores dicas de livros da editora UFG. Eu sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos de tamanho médio, alisados e uso óculos. Pra começar, vamos falar do livro Casa de Altamiro de Moura Pacheco, um patrimônio histórico e cultural de Goiânia. Ele mostra detalhes da Casa do Médico, construída nos anos 40, com tecnologia e inovações da época, que hoje talvez passem despercebidas ao visitante do século XXI, acostumado a vários confortos do lar moderno. O livro tem o objetivo de contextualizar essas inovações à luz da tradicional região e das modificações introduzidas. Você acha que o mundo está acelerado demais, até mesmo nos momentos de leitura? É disso que trata a obra Livro, Mundo Digital e Leituras, Práticas e Apropriações. Ela apresenta uma reflexão sobre a apressurada, que é a vontade de chegar o mais rápido possível à conclusão do texto. Essa é uma lógica de aceleração que caracteriza a relação dos leitores nascidos no mundo digital, não só com os livros, mas também com as séries e os filmes, olhados no dobro da velocidade normal. Para encerrar, apresento a obra Projeto de Ponte em Concreto Armado com Duas Longarinas. Esse livro detalha de maneira didática o projeto estrutural de uma ponte em concreto armado com duas longarinas, sistema típico para pontes utilizado em todo o Brasil. O texto apresenta detalhadamente todos os elementos dessa estrutura e incorpora recomendações atualizadas das normas brasileiras que afetam esse tipo de projeto. Trata-se de livro básico para consulta de estudantes de engenharia civil e áreas afins. Essas e outras publicações estão disponíveis em editora.ufg.br. Boa leitura! Boa leitura! Boa leitura! Boa leitura! Boa leitura! Boa leitura! Boa leitura!